A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs, os ouvintes do programa Falando de Jesus, que vai ao ar sempre na web rádio Music Gospel e na rádio Céu FM. Glórias a Deus! Estamos iniciando mais um programa semanal, este programa é feito uma vez por semana, porém é reprisado de terça a sexta-feira na rádio Céu FM às 17 horas e de segunda a sexta-feira na web rádio Music Gospel às 5 horas da manhã, às 12 horas ou meio-dia, às 18 horas e finalmente às 23 horas. Estamos aqui para falar de Jesus através da música, através do louvor a Deus e através daquilo que o Senhor vem trazendo para nós também, através de mensagens dos nossos queridos irmãos e irmãs do grupo Music Gospel, do grupo da rádio Céu FM, o lugar de adoração. Nós queremos, nesse momento, trazer para vocês uma linda mensagem musical que estaremos aqui louvando, glorificando ao nome do Senhor, glória a Deus. Vamos ouvir aí uma música com o nosso querido irmão Fernandes, louvado seja Deus. Andaram dizendo que eu não seria capaz Chegaram a falar que os meus sonhos ficaram para trás Tentaram de todas as formas me interromper Dizendo esta luta é maior Você não vai vencer Mas eu venci E eu sofrendo ali calado Esperando em Deus O mar que fui caluniado A esperança não morreu E Deus não suportando mais Per meu sofrimento O seu trono levantou E disse É agora Que pra você estou abrindo a porta da vitória Os meus inimigos foram surpreendidos Ficaram surpresos sem acreditar Que este Deus tremendo Já entrou em cena Pra contracenar Fui obrigado Mas valeu a pena Tive recompensa Da parte de Deus Mas pra chegar aqui Vocês não imaginam o que aconteceu O céu se abriu O inferno parou Na frente do inimigo O Deus me exaltou A fúria foi maior Quando eu peguei nas mãos Meu troféu de glória Eu sinto Vencedor Passei ter suvagem Fui caluniado Cheguei a ser alvo De agudações Mas Deus me exaltou Pra honra e glória De Ele Me perdoa Campeão A glória da segunda casa Será maior Do que a da primeira G8 e 9 Aleluia Glória a Deus Os meus inimigos foram surpreendidos Ficaram surpresos Sem acreditar Que este Deus tremendo Já entrou em cena Pra contracenar Fui humilhado Mas valeu a pena Tive recompensa Da parte de Deus Mas pra chegar aqui Vocês não imaginam O que aconteceu O céu se abriu O inferno parou Na frente do inimigo Deus me exaltou A fúria foi maior Quando eu peguei nas mãos Meu troféu de glória É escrito Vencedor Vencedor Passei pelo vale Fui carulhado Cheguei a ser algo De agudações Mas Deus me exaltou Pra honra e glória Pra honra e glória dele Me fez campeão Ele te fez campeão Ele te fez campeão Glórias a Deus Glórias a Deus E nós acabamos de ouvir O cantor Janilson Fernandes Louvando ao Senhor Com esse hino Que diz que Deus Nos fez campeão E agora A pedido do nosso querido Irmão Leonardo Lá de Pacatuba Vamos ouvir Oswaldo Nascimento Cantando Fogo do Senhor Já tem um tempinho Já que o nosso irmão Pediu o hino Mas como nós fazemos Uma vez só por semana Esse programa Então nós vamos ouvir Oswaldo Nascimento Fogo do Senhor O coração ardê O fogo O fogo O meu Senhor Manda O fogo O que mais A espia O fogo O que na zarz A ardia O fogo O que não consumia O fogo O que queima Pecado Palícia Prostituição Lassívia E clotonaria Ciúmes E divisão Blasfêmia Ir e discórdia Orgulho Murmuração Indemizade Porfia Inveja E dissenção Manda fogo Fogo meu Senhor Fogo Quero ser O fogo Senti teu poder Fogo Manda meu Senhor Manda Faz meu coração Arder Fogo O fogo O Senhor Manda O fogo Que mais A espia O fogo Que na zarz A ardia O fogo Que não consumia Quero obter Energia Energia Para poder Te curar Esta mensagem Que salva Me tem poder Pra curar Quero obter Energia Para mortos Resistir Quero obter Cozadia Para demônios Luzar Manda fogo Fogo meu Senhor Manda Quero sentir Teu poder Fogo Manda meu Senhor Manda Faz meu coração Arder Fogo Fogo no Senhor Manda O fogo Que mais A espia O fogo Que na zarz A ardia O fogo Que não consumia Quero ver Fogo Cair Quero ver O fogo Andar Quero ver O fogo Cair Quero ver Falar Quero ver Fogo Cair Quero ver O fogo Escutar E segue O rigor Sarado De alegria Chorar Manda fogo 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 meu Senhor Fogo Quero sentir Teu poder Fogo Manda meu Senhor Manda Faz meu coração Arder Fogo Fogo meu Senhor Manda O fogo Que mais Esquia O fogo Que na zarz Tardia O fogo Que não consumia Quero ver Fogo Cair E o Senhor Batizar Quero ver Crente Pedir E o Senhor Renovar Quero ver Almas Chorando Ao meu Senhor Se entregado Quero ver Anjos Constantes Em nosso Meio Voar Manda fogo Fogo meu Senhor Fogo Quero sentir Teu poder Fogo Manda meu Senhor Manda Faz meu coração Arder Fogo Fogo meu Senhor Manda O fogo Que mais Esquia O fogo Que na zarz Tardia O fogo Que não Consumia Fogo Fogo meu Senhor Fogo Quero sentir Teu poder Fogo Manda meu Senhor Manda Glórias a Deus Manda fogo Manda fogo meu Senhor E agora na sequência Nós vamos ouvir Pastor Carlos Magalhães Chegando aí pra nós Nosso amigo Pastor Carlos Magalhães Na web rádio Meu sim Góspio Amparo o Senhor Estou agora de manhã Fazendo uma caminhada Aqui agradecendo a Deus Por mais uma noite Ele nos proporcionou Para revigorar Nossas forças E energia E por mais O Amanhecer O Senhor Nos permitiu Despertarmos Com a vida Estou muito feliz Com Deus Primeiro Mente Pelo dom da vida Segundo Pela sua graça O seu amor Derramado lá na cruz Por cada um de nós Que cada dia Possamos Diminuir Para que Ele Cresça em nós E que a sua graça Seja manifesta Toda criatura Porque os sinais Dos tempos Estão cada dia mais Ficando findos E a palavra do Senhor Diz que cada dia mais O Senhor Está As portas Para vir buscar Sua noiva Aqueles que estão Preparados Aqueles que lavaram Seus corpos No sangue Do cordeiro Aqueles que vivificam Continuamente O nome do Senhor Então O meu abraço Uma paz do Senhor Um cheiro caloroso A todos os irmãos e irmãs Desta rádio Que aqui é a nossa família Espiritual A nossa família A qual fazemos parte Somos irmãos e irmãs Louvados Seja o nome do Senhor Bendito É o nome do Senhor Então Uma ótima manhã Com a paz E o amor de Cristo Derramado em cada coração Nesse sábado Tão lindo Que amanheceu Dá um cheiro No coração de todos Graças a Deus Um abraço Meu querido Pastor Carlos Magalhães Lá de Fortaleza No Ceará Agora ele está Num outro lugar Está num outro Numa outra cidade Lá próximo também De Fortaleza Porém Nós Não sabemos ainda O nome certo Desse lugar Daqui a pouco Nós vamos voltar Com Os pedidos Dos nossos amados irmãos Tem mais dois pedidos Aqui que nós vamos Atender Hoje Mas por enquanto Você fica aí Sabe que você está Na rádio E também é claro Você está na rádio Céu FM Um lugar De adoração Tchau 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 Tchau